Olá! Que tal adicionar também a elegância rústica nas áreas externas de lazer? O encanto do estilo rústico tem conquistado corações ao redor do mundo e essa tendência não se limita apenas ao interior das casas. À medida que a busca por espaços ao ar livre, aconchegantes e acolhedores cresce, as áreas de lazer externas também estão adotando o charme rústico. Claro que o estilo rústico é caracterizado por sua simplicidade, simplicidade e conexão com a natureza. Ao trazer esse conceito para as áreas externas de lazer, buscamos recriar a sensação de tranquilidade e harmonia, que muitas vezes associamos a ambientes campestres. A ideia é de fazer com que esses espaços ao ar livres se tornem uma extensão natural da nossa casa, proporcionando claro refúgio e relaxamento convitativo. Ao projetar áreas de lazer externas, é essencial escolher materiais que evoquem a natureza e resistem às condições climáticas externas, madeira envelhecida, pedra natural e elementos de metal desgastados. São escolhas ideais. Esses materiais não apenas adicionam textura e caráter, mas também resistem ao teste do tempo, envelhecendo graciosamente para aprimorar a estética rústica. Pequenos detalhes fazem toda a diferença ao transformar uma área externa no oásis rústicos. Novos de madeira maciça, tecidos naturais ou até mesmo a incorporação de elementos artesanais feitos para a estética rústica. Adicione plantas e flores nativas também intensificando a conexão com a natureza, trazendo vida e cor ao seu ambiente. Ao projetar essas áreas externas no estilo rústico, é crucial considerar a funcionalidade do seu espaço. Você pode criar zonas distintas para as refeições, relaxamento e entretenimento, permitindo que uma área seja utilizada de maneira versátil. Ficando sempre trazer a harmonia entre o rústico e o moderno. Ao explorar as áreas de lazer externas no estilo rústicos, buscamos equilibrar a simplicidade atemporal com as conveniências modernas. A combinação de elementos naturais, lazer e design cuidadoso resulta em espaços externos encantadores, convidativos e repletos de personalidade. Transformar o seu espaço ao ar livre em um refúgio rústico não apenas adiciona valor estético, mas também promove uma conexão mais profunda com a natureza e um estilo de vida mais relaxado. E aí, espero que essa seleção de ideias tenha te agradado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, aguardo por vocês no próximo vídeo. Então, espero a sua presença lá. Fiquem todos com Deus e tchau! Fiquem todos com Deus e tchau! Fiquem todos com Deus e tchau! Amém.